Olá, galera! Na nossa sessão extra, a questão número 8, você já sabe, a questão do ITA. Listando-se em ordem crescente todos os números de 5 algarismos distintos formados com os elementos do conjunto 1, 2, 4, 6, 7, o número 62417 ocupa o enésimo lugar. Que posição é essa que ele ocupa? Olha só, questão que a gente já fez aqui no livro várias vezes, né? Você já viu soluções aí, vamos fazer, que é chegar no número 62417. Vamos botar os espaços. Opa, 5 algarismos, né? Botei até uma mais aqui, estou me empolgando. Quem é que vem antes do 6? Daquilo que a gente tem disponível, né? A gente tem disponível o 1, o 2, o 4, o 6 e o 7. Essa questão seria mais rápido fazer até de trás para frente, né? Porque o 6 já é quase lá o cara de maior valor. Mas tudo bem, vamos fazer na ordem que a gente está acostumado. Então eu posso usar o 1, o 2 e o 4 antes, que com certeza o número vai vir antes. Então eu vou ter três possibilidades para a primeira posição. que aí formando um número que começa em 1, começa em 2 ou começa em 4, com certeza vai vir antes do 62 mil alguma coisa. Então, depois disso, eu posso usar quatro caras aqui. Já usei mais um, três, depois dois, depois um. Porque começando com um, dois ou quatro, não importa quem vai vir. Ok? Então aí, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 12, 24. 24, 24 vezes 3, 72. Próximo número. 1, 2, 3, 4, 5. Pela ordem, né? 1, 2, 4, só dá para usar o 6 agora. Só dá para usar o 6 agora. Usando o 6, aqui eu fico com uma possibilidade. Depois, antes do 2, dá para usar alguém ainda? Ah, ainda dá. Dá para usar o 1. Então, uma possibilidade. 6, 1 vai vir com certeza antes do 6, 2 ali. Então, agora eu posso usar qualquer um dos três. Depois, vai sobrar dois possibilidades. Depois, vai sobrar uma possibilidade só. 3 vezes 2 são mais seis numerozinhos aqui. Estamos chegando perto já. Vamos lá. Cinco espaços. 1, 2, 3, 4, 5. O 6 na primeira posição. Depois do 1, só dá para ser o 2. Antes do 4, dá para usar alguém ainda? 6 e 2, antes do 4, ainda tem o 1. 1. Então, uma possibilidade. Uma possibilidade, uma possibilidade. Já usei três caras. Sobram dois. Depois, só tem um cara disponível. Isso vai dar... 2 vezes 1, 2. Segue a ordem. 1, 2, 3, 4, 5. 6. O 2. Antes do 4, não tem mais ninguém para usar. Já usei o 1. Agora, tem que ser o próprio 4 mesmo. Aí, vem 6, 2, 4. O 1 é o 1 mesmo. Não tem como vir ninguém antes dele. E só pode ser o 7, né? Aí, como eu falei, eu sempre chego no próprio número. Uma única possibilidade para esse carinha aqui. Porque tem que contar com ele. Então, eu tenho 72 mais 6, mais 2, mais 1. Eu tenho 81, não é isso? 78, 80, 81. 81 é a nossa letra D. Sempre vou arrumando casa por casa, até que eu vou chegar no próprio número. Já usei 6, 2, 1. Depois, já usei o 6, o 2 e o 1. Só posso agora 6, 2, 4. Só que depois do 4 já vem o 1, que é o próximo e acabou. Fica fácil, né? É isso aí, galera. Uma questão de ordem. Você viu que já caiu isso aí em SpaceX, cai em AFA. E você viu agora o meu vídeo do Ita. E você viu agora o meu vídeo do Ita.